Estrangeira, missão do local dever nos aponta Vida a lei e a riqueza em salvar E na guerra punido uma fronta Com valor pela pátria lutar Mauro e vulvo, clarão gigantesco Lavaredas planejando o ar No incêndio horroroso em Tantesto A cidade parece queimar Mas não temem da morte os bombeiros Quando voa tá lá no sinal Condenando o ar em ligeiros A vencer o vulcão infernal Missão do local dever nos aponta Vida a lei e a riqueza em salvar E na guerra punido uma fronta Com valor pela pátria lutar E já luta os heróis a alimentar Inflamando em seu peito o valor Para a frente que porta a tormenta Dura marcha de sóis ou rigor Nem o passo daremos atrás Repelindo inimigos canhões Voluntários da morte e da paz São na guerra impromados leões Missão do local dever nos aponta Vida a lei e a riqueza em salvar E na guerra punido uma fronta Com valor pela pátria lutar Atenção para repetir Atenção para repetir